Mensagem 08-3-14, recebente do seu prefeito, capiado pelo presidente de 08-3-14, concedendo um reajuste aos servidores municipais do Rio de Caxias e dando uso para o Vinícius. A matéria se posta só. Não há nenhum inscrito, colocarem-se em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por Nani Garni. Mensagem 08-3-14, recebente do seu prefeito, capiado pelo projeto de lei 08-3-14, incorporando o conhecimento de integrantes de carreira do magistério, do apoio à educação, do apoio à técnica e à educação, parcelas de valores atualmente vigentes, referentes aos auxílios para os valores do magistério, de valorização do ensino infantil, de valorização do apoio do magistério, e dando uso para os providências. Presidente, eu sou de ordem, cara. Eu quero me retirar dessa matéria, dessa matéria, dessa matéria, porque eu considero que nós podemos avançar muito mais nessa matéria. A matéria é de pôr a especial. O avião é de um inscrito, colocaremos em votação, apreciar a prova e permaneçam como estão. Não tem coro, não tem coro, não tem coro, não tem coro. Mensagem 09, barra de privada 14, do ensino de futebol efeito, carregado pelo projeto de lei 08, barra de privada 14, concedendo reajuste aos servidores municipais de Duque de Caxias, e dando outras providências. A matéria é de pôr a especial. O avião é de um inscrito, colocando em votação, aqueles que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado, ou na cidade. O avião é de um inscrito infantil, e valorização do apoio ao magistério, e dando outros universitários. A matéria é de pôr a especial. A matéria é de pôr a especial. A matéria é de um inscrito, colocaremos em votação, aqueles que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado, a distensão, a distensão, o dedicado Eduardo, o dedicado Gabriel Sobisneiro, o dedicado Alec Sobisneiro, aoONU Alessandro Marcosu A matéria é de pôr a especial. A greve continua, a greve é porque é sua, a greve continua, a greve continua, prefeita a culpa é sua.